Aí tá recuperado o goleiro Marcelo. Campeonato Piauiense na TV Cidade Verde. A boa imagem do Piauí. Campeonato Piauiense. Oferecimento. Visite a obra do Jardim Slash 2 e programe sua mudança ainda para esse ano. Faça sua simulação com um dos corretores de plantão. Aproveite as facilidades de pagamento. Um para o alto, zero Fluminense. É o Campeonato Piauiense de Futebol que você acompanha pela TV Cidade Verde. Você também acompanha através do YouTube a nossa transmissão pela internet. Aliás, vá lá, deixe seu like. Compartilhe nas redes sociais para que as emoções do Piauiense possam chegar cada vez mais longe. Campeonato Piauiense também na internet através do YouTube. você acompanhando aqui com a gente. 18 minutos do primeiro tempo. Um para o altos, zero Fluminense. Gol de Elielton, de cabeça, hein? O Elielton tem apenas 1,60m. Baixinho, Dino. Baixinho, 1,60m. É baixinho. Olha aí o Jean. Faz o cruzamento na área. Tem a chance o Fluminense. Tem agora a bora na dividida. O goleiro salva, Marcelo. Chegava ali o goleiro Marcelo para fazer a defesa. O lance perigoso. A favor da equipe tricolor para a boa defesa do goleiro do altos. Aí vem a cobrança do escanteio pelo lado direito. Você vai rever aí o lance. Quem chegava era o Tarcísio. Tentou ali o domínio. Mimica veio na cobertura. Melhor para o goleiro Marcelo. Aí o cruzamento na área. Cabeçada. Escorregou o Marcelo. Tem a chance o Fluminense. A bola toça para fora. Tiro de meta. Está ganhando pontos. Para desespero ali do Marcelo. Novo escanteio, né? Mas por pouco não sofreu o gol o Marcelo na derrapada ali naquela área sem grama do estádio Albertão, Dídimo de Gás. Pois é. E o Michel, que é zagueiro, todo o lance desse tipo ele está na área. Ele já fez três gols no Campeonato Piauí. Michel, quatro na camisa. Zagueiro do time do Fluminense. Zagueiro do time